noé e sua família entram na arca depois o senhor deus disse a noé entre na barca você e toda a sua família pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo leve junto com você sete casais de cada espécie de animal puro e um casal de cada espécie de animal impuro leve também sete casais de cada espécie de ave para que se conservem as espécies que existem na terra pois daqui a sete dias eu vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites assim vou acabar com todos os seres vivos que criei e noé fez tudo conforme o que o senhor deus havia mandado noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio cobriram a terra a fim de escapar do dilúvio ele entrou na barca junto com os seus filhos a sua mulher e as suas noras os animais puros e os impuros os que se arrastam pelo chão e as aves entraram com noé na barca de dois em dois macho e fêmea como deus havia mandado sete dias depois as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra nesse tempo noé tinha 600 anos no dia 17 do segundo mês se arrebentaram todas as fontes do grande mar e foram abertas as janelas do céu e caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites nesse mesmo dia noé e a sua mulher entraram na barca junto com seus filhos sem can e já fé e as suas mulheres com eles entraram animais de todas as espécies os homens domésticos e os domésticos e os selvagens os que se arrastam pelo chão e as aves todos os animais entraram com noé na barca de dois em dois entraram machos e fêmeas de cada espécie de acordo com com o que deus havia mandado noé fazer aí o senhor fechou a porta da barca com ele